Eu fui um peão com ela, tô sentindo no giro louco na quebra A paz brinda da foguetão danada, a famosa teneira Sem essa estoura, o disco sempre não pega É que eu tô de bobeira, e não pega nada na favela Sabadão, domingueira, passo na rua da minha donzela Convoco ela pro peão, passando na chama atenção Os bico frisam, mas nós não da tela E como de costume, um banho na minha na viseira A de fé com ciúme, mas sabe que eu gosto dela Porque amar não amo não, sou muito mais meu foguetão Que é todo preto, com as partes amarelas Eu fui um peão com ela, tô sentindo no giro louco na quebra A paz cilindrada, foguetão danada, a famosa teneira Se quer pisar o caninho, os bico tenta e não pega Eu fui um peão com ela, tô sentindo no giro louco na quebra A paz cilindrada, foguetão danada, a famosa teneira Se quer pisar o caninho, os bico tenta e não pega Hey you, you know I see true É que eu tô de bobeira e não pega nada na favela Sabadão domingueira, passo na rua da minha donzela Convoco ela pro peão, passando na chama atenção Os bico fris, mas nós não dá tela E como de costume, um banho na minha na viseira A de fé com ciúme, mas sabe que eu gosto dela Porque amar não amo não, sou muito mais meu foguetão Que é todo preto, com as partes amarelas Eu fui um peão com ela, tô sentindo no giro louco na quebra A paz cilindrada, foguetão danada, a famosa teneira Se quer pisar o caninho, os bico tenta e não pega Eu fui um peão com ela, tô sentindo no giro louco na quebra A paz cilindrada, foguetão danada, a famosa teneira Se quer pisar o caninho, os bico tenta e não pega Hey you, you know I see true But I know what I am, so found in you Eu fui um peão com ela, tô sentindo no giro louco na quebra A paz cilindrada, foguetão danada, a famosa teneira Se quer pisar o caninho, os bico tenta e não pega Eu fui um peão com ela, tô sentindo no giro louco na quebra A paz cilindrada A paz cilindrada